Aconteceu a mesma coisa em Paranaíba, porque a greve dos caminhoneiros, a possível greve dos caminhoneiros, não há greve ainda. Há uma manifestação, protesto de caminhoneiros, tá bom? Em alguns locais aconteceram bloqueios, sim, mas são casos até o momento isolados, não é uma movimentação nacional como foi da última vez. Isso acabou acontecendo lá em Paranaíba e teve uma grande procura, um corre-corre danado também lá nos postos de combustíveis. Meu querido Alex Santos, vem! Bom dia, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. A manifestação dos caminhoneiros provocou uma verdadeira corrida dos paranaibenses aos postos de combustíveis. A movimentação começou na quarta-feira, já por volta das 18 horas, e proprietários de veículos formam filas em todos os pontos visitados pela nossa reportagem. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, está acompanhando as manifestações dos caminhoneiros na BR-158, aqui em Paranaíba, no quilômetro 91, que fica na saída para o município de Cacilândia. Esse local não há bloqueio da pista, mas os motoristas estão convocando os colegas de trabalho a paralisarem. Os caminhoneiros bloquearam estradas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. A manifestação teve início na tarde de ontem, na MS-306, em Chapadão do Sul. Hoje, nesta quinta-feira, quatro pontos estão interditados em Mato Grosso do Sul. A MS-306, em Cacilândia, essa rodovia bloqueada entre o município de Cacilândia e também Paranaíba. Sem manifestantes, bloqueio ponto e sem previsão também de liberação. Também a BR-163, em Eldorado, no quilômetro 38, interdição parcial e com liberação do trânsito a cada 30 minutos. A BR-163, em Naviraí, no quilômetro 117, com interdição total. O Estado tem ainda mais dois pontos de concentração. Na BR-262, em Três Lagoas, no quilômetro 4, onde tem um ponto de concentração. Também na MS-306, em Chapadão do Sul, que tem um ponto de concentração. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a instituição já está em posse de um aliminar que determina multa de R$ 10 mil por dia, caso a BR-163 continue interditada. A multa pode ser aplicada ao CNPJ ou CPF dos organizadores. Além de Mato Grosso do Sul, pelo menos outros dez estados registram pontos de bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas. Sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Em vários pontos, os manifestantes liberam a passagem de carros pequenos e também veículos de emergência.